Não, PCdoB. Senhor presidente, não conseguimos entender a necessidade da urgência para esta matéria. Ela é polêmica, a proibição de transportar crianças em até 11 anos. Por que não 8, 9? É um debate a ser feito. O aumento das penas, fica-se uma ideia que está prevalecendo em alguns debates nesta casa, que basta aumentar as penas que já daria conta. E nós achamos que tem outros elementos que precisam ser agregados a esse debate. É necessário, portanto, que o debate se faça nas comissões, alterações sejam feitas. Por essa razão, votamos contra a urgência.